Música O tiro de guerra levou para a escola a fanfarra e as crianças, junto com os atiradores, participaram de desfile cívico. Música Logo em seguida, os atiradores e os alunos participaram no pátio da escola de atividades de recreação. Eu achei bonito. E você gostou de desfilar com os atiradores? Sim. Um café reforçado foi servido para todo mundo. Para o subtenente Chaga Salles, foi um momento especial para o TG poder participar das atividades no estabelecimento de ensino. O tiro de guerra faz parte da sociedade mocoquense e participar de um evento cívico é muito importante para nós. E esse momento vai ficar marcado na mente dessas crianças para a vida toda. Um dia importante para os atiradores que deram total atenção à criançada. É importante esse contato com as crianças para poder estar passando para elas o como é a gente lá no tiro de guerra. Muitas pessoas pensam que lá dentro, quartel fechado, que ninguém olha para ninguém. Mas não, tem um lado solidário também, a gente está acompanhando as crianças. E isso é muito importante para nós, para despertar em nós esse interesse em ajudar os que estão crescendo, que vai ser a próxima geração, a educação que tem que evoluir o país. Segundo a diretora Natália Colpani, o objetivo foi mostrar para a criançada o que a cidade oferece e as entidades que possui. E o trabalho que cada uma desenvolve. A principal ideia é a integração mesmo das crianças com a comunidade além do bairro. Então, como nós trabalhamos com crianças de 4 meses até 3 anos e 11 meses, uma característica importante desta idade é a construção da identidade. Eles irem se apropriando aos poucos de quem eles são, da família, onde eles moram, o que tem no seu entorno. E o tiro de guerra sempre foi um assunto que chamou muita atenção deles aqui dentro da escola. Eles gostam, eles se encantam com toda essa questão militar. Tem todo um lado de civismo muito legal. Então, a nossa ideia de convidá-los é mesmo para agregar nas situações de vivências das crianças, para elas desenvolverem quem elas são. Destacou ainda que este trabalho vai continuar e os alunos vão visitar diversos órgãos públicos, como a Prefeitura, Câmara Municipal e Lar dos Velhinhos, doutora Adolfo Barreto. O segundo semestre a gente está ampliando. Então, nós temos muitas propostas de visitar o prefeito, o asilo, as outras entidades que também fazem parte da nossa cultura local. Então, a gente começou com o tiro de guerra hoje, justamente por toda essa tensão que as crianças têm em relação a eles. Eles ficam encantados, né? É muito gostoso ver o olhar deles, a hora que a fanfarra toca. Então, tudo isso não tem preço, né? Não há o que nos pague essa oportunidade das crianças. A gente agradece muito o TG ter aceitado participar conosco dessa manhã. A escola, ela não pode ficar dentro de quatro paredes. Tanto a gente tem que levar as crianças fora do muro da escola, quanto precisa trazer a comunidade para dentro da escola. Então, ela está sendo assim, ela está vivendo já. Ela não está para viver depois. E isso é vida. Já entrar com esse contexto todo de comunidade, de cidade, isso já é vida. Isso já é mesmo a educação infantil. Então, assim, não dá para ficar sem isso. Não dá para ficar só dentro da escola.